Bom pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Então pessoal, eu vou fazer um vídeo rápido aqui pra vocês, explicando sobre esse acessório aqui de furadeira, né? Bom, comprei ele, comprei ele importado, né? Ele não tem aqui no Brasil, bom, pelo meu entender, né? Não sei se tem ainda, né? Eu sei que tem umas outras versões dele que é mais estreita, assim, pra poder colocar a broca. Esse aqui, ele já não é pra broca, né pessoal? Esse no caso é pra serra-copo, ou seja, você vai furar o gesso, vamos supor, e de repente aí fica fazendo aquele monte de poeira lá. Então, através disso, você pode pegar uma serra-copo de exemplo aqui, ó, e você coloca aqui, depois coloca isso aqui no mandril, tá vendo? Olha só, e através disso aqui, toda poeira que cair, vai cair nesse copo dela aqui, né? Olha lá, que bacana. Então, vale a pena ver isso aqui, pessoal. De repente você trabalha com gesso aí, essas coisas assim, ó. Vale a pena uma ferramenta dessa aqui, aliás, não tá vendo com gesso, mas se você for instalar um spot ou alguma iluminação numa sanca, e cai aquele monte de poeira. De repente o lugar que você tá trabalhando, não pode ficar caindo muita poeira, né? Então, através dessa ferramenta, ela vai coletar toda essa poeira aqui, ó. Olha só, bem interessante, pessoal. O que vocês achou? Deixa aí nos comentários aí, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreva aí no canal, pessoal. Então, pra você não perder as atualizações, novidade também, né? Tem de ferramenta. Bacana, pessoal. Beleza? Até mais pra vocês, é uma turma de boca.